Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Todo mundo falou não mexe com ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Tô com moral no céu, eu tô, tenho anjo me chamando de amor